Como é que ele samba? Pode cantar ele pra gente. Isso, mulher ingrata, sempre maltratando as mulheres, não é mole. Ingrata mulher, mulher ingrata, não é sentida, assim não posso, eu sossego a minha vida. Com a outra, com a outra, eu não falava um sante, vivia como um jovem errante. Que bom, João, a negra não vivia, e você embriaga todo dia. Que bom, que bom, João, a negra não vivia, e você embriaga todo dia. Ingrata mulher, mulher ingrata, não é sentida, assim não posso, eu sossego a minha vida. Com a outra, com a outra, eu não falava um sante, vivia como um jovem errante. Que bom, que bom, a negra não vivia, e você embriaga todo dia. Que bom, que bom, a negra não vivia, e você embriaga todo dia. Que bom, que bom, que bom, a negra não vivia, e você embriaga todo dia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL